Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é comigo e com a Amy a gente vai mostrar o Fun Day, um evento repleto de insufláveis, fantástico. Tá gostando, filha? Sim. Ela tá mais curtida aqui, é com o negócio dela que é azul. Mas a gente vai mostrar pra vocês como dá pra se vestir, como tem criança aqui em Porto de Mão. Ela nunca provou coisas azuis. Nunca provou coisas azuis. Então vem comigo, vem com a gente, né filha? Logo depois da vinheta. Logo depois da vinheta. Não é meu pai cabeludo, nem não é nada. Aqui ó, o Fun Day Halloween. Tem muita criança que vem aqui caracterizada de fato de Halloween, né filha? Então as crianças vêm, passam o dia aqui pra se divertir. Abriu às 10 horas da manhã. Eu vim com a Amy, espera quase meio-dia. O cabeludo ficou em casa, preparando o almoço. Essa pulseira aqui ó, a pulseira da direita, açaí, pode entrar quantas vezes quiser. Então a gente foi em casa, almoçou e veio aqui. Na filha, voltou, vai fechar aqui e encerrar às 19 horas. Já são, aqui ó, 18h10. Então ainda temos mais um tempinho aí pra aproveitar. Todos os brinquedos tem fila. Olha, quem fala que não tem criança, que Portugal só tem velho? Estão vendo, né? Só velho aqui brincando. Olha só. Gente, é muita, muita, muita criança. É uma loucura. Brincadeira que não falta. Então são vários, vários, vários insufláveis de vários tamanhos. Vou mostrar uma imagem aí por cima. Pra vocês terem uma ideia do que é esse principal. São dois dias. Hoje, dia 29 e dia 30. O valor dos ingressos é como a gente comprou antecipado, comprou online, né? São dois valores. Tem o dia 17 euros e o dia 20 euros. O dia 20 euros dá direito a todas as entradas. Que é esse aqui, que é o Gold, que a M tem. É essa pulseirinha. Tem o outro nome que eu não lembro qual é. 17 euros, comprando antecipado. No dia, esse de 20 euros, se fosse comprar, estaria 24 euros. E o 17, se fosse comprar hoje, no dia do evento, estaria 20. Então assim, vale a pena comprar antecipado, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Muita coisa pra criança brincar. Aqui é uma onda mecânica, né? Tem aqui o surf, a M já fez. A M já foi em quase todos. Esse brinquedo aqui, eu estou esperando com a M quase uma hora na feira. Falei, filho, esse aqui é o brinquedo que não dá pra repetir. Dá pra ir só uma vez. Então ela tem a pulseira Gold, que dá direito a todos os brinquedos. Inclusive a escalada, que é esse aqui. Porque tem este Gold, que foi 20 euros, antecipado. E tem o outro, que é o 17 euros. Uma diferença era pouco um cara, vai logo um no outro, né? Que dá direito a todos. Então tem essa diferença. Valores. Estamos aqui nessa bendita escalada, que eu fiquei quase uma hora parada. De castigo com ela. Vai ela, na escalada, pela tanto querida. Tá ficando corajosa, né, filha? Tá puxando pra mãe. Se ela puxar pro pai, meu Deus. Coitada, eu que coloco coragem, essa menina. Pro pai e avô lá em casa e dá pra ver, né? Eu falo, vai lá, filha. Vai lá, hein, filha. Só na escalada, a gente ficou quase uma hora pra ela brincar lá na escalada, ó. Eu já fui. Já foi essa boca azul? A boca tá azul. Vamos lá, filha. Então, assim, é muita coisa. Ó, quase não tem criança aqui, né? Dá pra perceber. E ela tá andando aqui, ó. Tá de meia. Entra no suplá, entra no outro. Quais pequenas aí. Esses aqui são até tranquilos, não tem fila. Mas acho que tem fila. Gente, eu fiquei quase uma hora ali, hein? Uma hora. Essa garota aí. Chegou lá em cima. Deu medir, ele pediu pra descer. Mas ela foi. Tá enfrentando cada vez mais o medo dela. Gente, queria mostrar um negócio pra vocês. Isso aqui é um estacionamento de sapato. De manhã tava muito mais cheio, ó. O pessoal vem e larga aqui, né? E vai brincar. Entendeu? Tava muito cheio. Não tinha espaço pra colocar sapato. E aí? Tá baixadinha, filha. Assim, isso. Tava. O que é que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E aí pessoal, o que vocês acharam? Eu gostaria de trazer os filhos de vocês quando vieram embora em Portimão. Né filha? Nessa festa fantástica, o Fan Day. O maior evento do seu Flávio. E a Amy já foi, né? Não sei qual a dimensão dele, se é a maior de Portimão, se é a maior de Portimão. Eu não sabia. Mas é a maior que já posto, né filha? Sim. Gostaste? Está aprovado? Sim. Vendo que vem? Sim. Então, até o próximo ano. Deixem o like de vocês, comentário o que vocês acharam. Um beijinho. Até a próxima. Tchau, tchau.